MÚSICA 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 Relatamente, São Gonçalo, torcida do Flamengo, abraçou ele mesmo. Moleque Coreia! Vai, Paulinho! É o bicho! É o bicho! Graças a Deus! Graças a Deus! Tudo nosso! Oi, pra começar do jeito certo! Vê se me escuta, eu não tô de bombeira! Só quero escutar! Cadê o gritinho das solteiras? Rapaziada, se liga só! Vê se me escuta no sapatinho! Novo hino dos Flamenguistas! Eu que lancei o Vai Paulinho! Então se liga só! Vê se me escuta na moral! Eu sou MC Coreia! E o Vai Paulinho original! Te dou-lhe um pau, pois se liga no sapatinho! Os Flamenguistas cantam! De sete e meia dois! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! De sete e meia dois! De sete e meia dois! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! De sete e meia dois! De sete e meia dois! De sete e meia dois! Eu quero ouvir todo mundo cantando comigo! Igualzinho foi na quarta-feira no Maracanã! Quem é flamenguista de coração canta! De sete e meia dois! De sete e meia dois! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! De sete e meia dois! De sete e meia dois! Eu sou MC Coreia e eu não deixo pra depois! A torcida do Flamengo comigo fazendo! Oh! 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 E aí? Então! Oh! 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 E aí? Aí! Aproveita que nós tá no bonde do sete e meia dois! Olha pra torcida do Vasco da Gama! Olha pra torcida do Fluminense! Olha pra torcida do Botafogo! E fala assim! Quero caô! Quero caô! Me canta! Me canta! De 7 em meia a dois! Vai Paulinho! De 7 em meia a dois! De 7 em meia a dois! Vai Paulinho! De 7 em meia a dois! Atenção as mulheres presentes! Escuta o que eu te digo! Perguntinha básica somente para as meninas! Quer pirulito? Quer pirulito? Mulheres! Quer pirulito? Quer pirulito? Oi, quer pirulito? Quer pirulito? Oi, quer pirulito? Quer pirulito? Quer? Oi, Coreia fez pra vocês! Sei que vocês gostam disso! Na onda do mama! Eu te ofereço! Vem! Oi, Coreia fez pra vocês! Sei que vocês gostam! Oi, na onda do mama! Eu te ofereço! Meninas! Quer pirulito? Quer pirulito? Quer pirulito? Quer? Oi, quer pirulito? Quer pirulito? Quer? Oi, quer pirulito? Quer pirulito? Quer? Mais uma nova da MC Coreia! Especialmente para todos aqueles amigos que sempre pegam a ex-mulher! Quer? Porque como diz um velho ditado, quem come quieto come sempre! Quem faz gostoso come sempre! Então presta atenção! Eu tava sentado parado na esquina e eu vi minha ex passar com a atual Tava com a bunda toda empinada e me deixou passando mal E daí eu pensei, essa daí eu não pego mais! Foi quando de repente ela fez um sinal por trás Depois me mandou mensagem me chamando de gostoso E... Seu bom! Vou pegar ela de novo! E... Seu bom! E... Seu... Vou pegar ela de novo! E... Seu bom! Pra vocês aprenderem, tá? Eu tava sentado parado na esquina Eu vi minha ex passar com a atual Tava com a bunda toda empinada e me deixou passando mal E daí eu pensei, essa daí eu não pego mais! Foi quando de repente ela fez um sinal por trás Depois me mandou mensagem me chamando de gostoso E... Seu bom! Vou pegar ela de novo! E... Seu bom! E... Seu... Vou pegar! E... Seu bom! Atenção... Atenção você! Que deixa sua mulher fiel dentro de casa E vem pra rua gastar dinheiro com um oportunista Preste bem atenção, tome cuidado com a mulher que você traz pra rua Porque tem muita mulher por aí Que tá arrancando o seu dinheiro O seu dinheiro Pra dar pra outro! É mesmo? É isso aí A gente até conhece um, né? De São Gonçalo A gente conhece um amigo que vive essa história Mas aí preste bem atenção Fato real Escuta Ela é bandida chique Tão chique que te enrola Ela gasta o teu dinheiro pensando na minha pi... Tu lembra aquele dia Que ela te falou assim Amor, tem que ter outro chip pra falar com minha mãe Quando nós for sair Esse rádio quem usa sou eu E é você que paga a conta Tu tem um malote no bolso Mas não tem um dom que convence as malandras Tu liga pra lá toda hora E fica pedindo atenção Se ela vem ou não vem eu nem ligo E ela come na minha mão Eu não tenho um malote no bolso Eu não tenho um pico gigante Mas sou eu o filho da... Que ela não esquece nenhum instante Se tu é uma bandida chique E se identificou com a música Dá um gritinho bem alto A mulher que ama homem filho da... Dá um gritinho bem alto A mulher que ama homem filho da... Não fica chateado Eu vou te contar meu segredo Eu só dou duas coisas pra ela É... E desprezo Comigo não tem uísque Comigo não tem Red Bull Comigo só tem Taipab Socrada com força na... E no... Comigo não vai de carro Vai embora de mototaxi É ela que paga corrida E eu que faço a sacanagem Presta atenção Vou te dar-lhe um papo escuto que eu vou te falar É você que banca ela Mas pra mim que ela vem dar Vou te dar-lhe um papo escuto que eu vou te falar Oi é você que banca ela Vou te dar-lhe um papo escuto que eu vou te falar Oi é você que banca ela Pra finalizar No sapatinho A torcida do Flamengo vai cantar o Vai Paulinho De sete e meia De sete e meia Vai Paulinho Tudo dois E você que banca ela E aí